Eu queria dizer uma coisa para vocês, todos e todas, que estão espalhando mentiras, que estão espalhando mensagens para as pessoas não se vacinarem, que estão espalhando memes ridicularizando as vacinas, vocês não são bolsonaristas, vocês não são conservadores, vocês são assassinos. Eu vou repetir, vocês que estão incentivando as pessoas a não se vacinarem, vocês vão ter a mão de vocês para sempre suja de sangue. Porque muitas pessoas que acreditarem nisso vão morrer por sua causa. E depois, infelizmente, elas não vão poder bater na porta de quem mandou o WhatsApp para elas, dizendo o seguinte, minha mãe morreu, meu pai morreu, porque eles não tomaram vacina. E vocês, que acreditam nessas mensagens, saibam que, se alguém que vocês amam morrerem por causa de Covid, não dá para voltar atrás e tomar a vacina. No Brasil, certamente, existem 200 mil famílias que dariam tudo o que elas têm hoje para voltar atrás e trocar qualquer coisa que elas têm por uma dose de vacina. Pelo amor de Deus, não entrem nessa estatística hoje, sabendo que vocês podem estar no grupo que vão poder tomar a vacina.